Eu tô apaixonado pela amiga da dama Eu tô, eu curtindo, é da camba da dama Ela é melhor amiga da minha dama Eu tô apaixonado, eu tô, eu curtindo Eu tô apaixonado pela amiga da dama Eu tô, eu curtindo, é da camba da dama Ela é melhor amiga da minha dama Eu tô apaixonado, eu tô, eu curtindo Eu tô, eu curtindo, é da camba da dama Ela é melhor amiga da minha dama Eu tô apaixonado, eu tô, eu curtindo Chegou toda feliz em casa com uma dama acompanhada E eu sentado no quarto ouvia as suas gargalhadas Levantei e fui lá até logo que a via beijei Apresentou-me a sua amiga, disse que é a melhor de todos Pediu-me pra ficar aqui em casa por um tempo Não neguei, aceitei e logo a casa mostrei Amiga da minha dama em minha casa é bem-vinda Então fica à vontade porque me caça e sucaça Uma semana passou e o clima mudou Com outros olhos comecei a ver a madô Bonita como Mona Lisa, pele da madô Elisa tem perna, tem peito e me seduz o seu jeito Eu tô apaixonado pela amiga da dama Eu tô, eu curtindo, é da camba da dama Ela é melhor amiga da minha dama Eu tô apaixonado, eu tô, eu curtindo Eu tô, eu curtindo, é da camba da dama Ela é melhor amiga da minha dama Eu tô, eu curtindo, eu tô, eu curtindo Eu tô, eu curtindo, é da camba da dama Ela é melhor amiga da minha dama Eu tô, eu curtindo, eu tô, eu curtindo Eu tenho 25 anos, sou formado em direita Passam 5 anos que a gente namora No decorrer do ano, apresentou a amiga dela Sou Amore Beta, o prazer é todo meu A gente conversou puro via telefone E por coincidência a gente se encontrou numa esquina Pedi pra uma envolta numa nota juventude Nosso escopo bem molhado porque os lábios se beijei Depois de 13 meses descobri que eu tô apaixonado Essa história é verdadeira Decidi godar o sentimento e continuar com ela É melhor que eu achei Do que perder a minha dama, ficar sem dama Não sei como é que ela vai nos olhar com a cara do inimigo Eu tô apaixonado pela amiga da dama Eu tô, eu curtindo, é da camba da dama Ela é melhor amiga da minha dama Eu tô apaixonado, eu tô, eu curtindo Valeu Tchau.